Agora, motivos para sorrir, a torcida cruzeirense não está tendo muito nos últimos dias, né, Sérgio? Não, de forma alguma. Péricles de Souza faz um balanço do que aconteceu nessa semana, protestos, mudanças de time. Vamos ver como é que está o clima na toca da raposa? Tempo sujeito a frio, trovoadas entre torcida, diretoria e comissão técnica e chuva de gols em campo. É a vida do Cruzeiro. Nos últimos quatro jogos o ataque marcou nove vezes. Fez a parte dele. O problema é a defesa. Tomou gols na mesma proporção. Nove. No domingo, o adversário no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. As duas equipes se enfrentaram no final do mês passado pela Copa do Brasil. E o verdão paulista fez o clima na raposa variar entre um extremo e outro. Primeiro tempo. Três a zero com show de bola celeste. O time brilha como o sol. Segundo tempo. Três gols do Palmeiras. Decepção. Empate com sabor de derrota. Por causa de oscilações deste tipo, que se tornaram frequentes, é que a torcida protesta e não aprova a zaga formada por Léo e Caicedo. Quando se toma nove gols, acaba direcionando mais para a defesa. Mano Menezes também é questionado pela torcida, principalmente depois do time tomar três gols no clássico. Ele promete reação. E eu prometo ao torcedor do Cruzeiro que no próximo jogo o Cruzeiro não leva três gols, não. A promessa não foi suficiente para esfriar os ânimos da torcida, que um dia protestou em frente à sede do clube. E no outro, foi para a porta da Toca da Raposa, cobrar mais presença da diretoria, ação dos jogadores e mudanças, principalmente na defesa e se for o caso, do treinador. Queremos que o time jogue com raça e fora Mano, fora Gilvão, Caicedo, vaza do Cruzeiro. Uma comissão de torcedores foi recebida pela diretoria na Toca da Raposa. Houve princípio de tumulto com a escolha dos representantes, mas tudo rapidamente controlado. O encontro contou com a participação do técnico Mano Menezes, mas a conversa foi longe das câmeras e dos jornalistas. No futebol, só está feliz quem ganha. Quem não ganhou, está tudo errado e tem que melhorar. E é assim que a gente vive aqui dentro e nós cobramos que tem que ser cobrado. Mas sempre com muita confiança nesses jogadores. Acredito que eles têm condições de fazer melhor e passamos isso para os torcedores e eles vão estar com a gente já no domingo. Pois bem, Sérgio, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre esses protestos, porque há mais ou menos um ano aconteceram outras manifestações também na Toca da Raposa. Então a gente tem que fazer aí uma análise de um ano para cá, como é que está a coisa. Daqui a pouquinho, tá? Pegando esse gancho do Tinga, está sendo cobrado o que precisa, tá? E o que precisa ser cobrado? O que algo mais a torcida precisa saber? Além de ser cobrado, Leopoldo Siqueira, a diretoria celeste precisa dar mais a cara. O torcedor cobra e cobra com razão, cobra explicações do Gilvan, cobra explicações do Bruno Vicentim, do Klaus Câmara, do Tinga. Apesar de que, para mim, Tinga e Klaus Câmara não têm capacidade de gerirem sozinhos, como estão fazendo no Cruzeiro. Pela grandeza do Cruzeiro, tá? E a respeito do time, a zaga é horrorosa. A zaga é horrorosa. Não sei o que aconteceu com o Dedé, que o Dedé tinha voltado, machucou o joelho, já tem bastante tempo aí que não volta. O Departamento Médico, já saíram duas peças do Departamento Médico, né? O Superintendente Médico e o Daniel Bonfeld, que é um excepcional ortopedista. Pediram para sair lá, mas isso é outro caso, foi por causas políticas que eles deixaram o Cruzeiro. Mas, tem que tomar providência, sim. Desse jeito não pode ficar. Uma coisa que eu quero falar aqui. Amando Menezes, pelo amor de Deus, você chegar e falar. Eu te garanto que o Cruzeiro não toma três gols. Você tem que pedir atitude dos jogadores. Você tem que falar, no próximo, nós vamos treinar e é obrigação vencer o Palmeiras. Você não pode tratar a torcida celeste, a maior de Minas, a mais vibrante do mundo, desse jeito não. Essa arrogância que é o problema dele. Tem que ter, sim. Tem que tomar providência dentro do Cruzeiro. Agora é o seguinte, agora a gente vai para um saldo aqui sobre os protestos da torcida cruzeirense. Serginho, 2016 e 2017. Na edição do Vladimir, olha só. Cruzeiro, em 2016, estava nessa época, no Z4, 18ª colocação. Hoje, aqui você vê nesse outro lado da tela, protestos que foram feitos há um ano aqui e essa semana. Hoje o Cruzeiro em 13ª. Em 2016, olha lá os protestos, 15 pontos. Hoje, 14. Em 2016, 18 jogos, 4 vitórias, 8 derrotas. Este ano, 11 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas. Isso é campeonato brasileiro que nós estamos falando. Em 2016, pedia-se Mano Menezes. Em 2017, quer Mano Menezes fora da torta. O que acontece é o seguinte, né, Paulo Siqueira, olha para você ver, a torcida é legítimo esse protesto. Tanto o protesto de 2016, como o de 2017. 2016, eu acho que até esperamos muito, porque olha para você ver, 18 jogos. Dessa vez, não, são 11 jogos. O Cruzeiro realmente tem condição, sim, de sair dessa situação. Só que cada um tem que dar o seu ali, tem que dar o seu suor. Começando pelos jogadores, passando por comissão técnica, diretoria, presidente, todos. Porque a torcida está fazendo sua parte, como sempre fez. Essa torcida maravilhosa, sempre fez. Mas falta algo, sim, dentro do Cruzeiro. E nós queremos saber o que é, diretoria, comissão técnica, os próprios jogadores. Vai tudo embora, vai tudo embora. Porque esse time, ele não é tão ruim igual está aparecendo, não. Um time que não tem uma jogada ensaiada, um time que não tem aquela união dentro de campo. A torcida tem união. Tanto que a torcida está pedindo, está clamando por atitudes. E a atitude, Serginho, foi de receber a torcida, né, nesse protesto. Tanto em 2016 quanto em 2017, representantes da torcida Celeste foram recebidos na Toca da Raposa. Ontem, por Tinga e o Klaus Vianna. O Klaus, inclusive, disse... Klaus Câmara. Klaus Câmara, perdão. Disse que o Mano fica, que é um dos melhores do Brasil. Amanhã você vai ouvir um pouco mais essa entrevista do dirigente. Eu acho que ele é um dos melhores do Brasil, sim. Só que não está desenvolvendo esse trabalho dentro do Cruzeiro. Ele precisa deixar de ser teimoso. Precisa deixar de ser teimoso. escalar o time certo e dar oportunidade para aqueles que estão bem nos treinamentos, tá? Ontem foram recebidos 12 integrantes de 7 torcidas organizadas do Cruzeiro. Eu gosto disso. E foram recebidos e o Tinga falou com eles e o Klaus Câmara falou também. Pois é. Só que eu acho que não eram eles que tinham que receber. Quem tinha que receber eles? Eles eram o presidente Juvan, o Bruno Vicentinho. Quem tem a caneta na mão? Pois é. Qual atitude que o Klaus Câmara pode tomar? Qual atitude que o Tinga pode tomar? Para passar por esse constrangimento, eu prefiro ficar na Série B. 2016, pedia-se a cabeça do Paulo Bento e a volta do mano. 2017, pede-se a saída do mano, a saída da Zaga, enfim. Agora, coincidências nesses dois anos de protesto, né? De duração, Serginho. Dedé e Robinho estavam machucados em 2016 e estão machucados em 2017. Olha, pô, o Robinho, ele já tem um histórico grande de contusões musculares mesmo. Mesmo fazendo um tratamento à parte, ele tem esse histórico. E o Dedé, nós sabemos que foi feita uma cirurgia no Dedé que não deu certo. Ela foi feita fora do clube. E eles estão tentando, de todas as formas, consertar o que estava errado com o Dedé. E o Dedé faz muita falta, gente, muita falta.